Agora eu vou, eu só lembrei as mais alunas do Brasil Eu vou, eu vou Prepara, prepara que vai ser o maior prazer do país Juntas, vai que eu estou Eu vou, eu vou, eu vou É praia, tô fora Não finge pra me ter na cama Me deixou com solidão Agora eu tô de boa Tu tá querendo meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim Amém, não dá pra mim Nunca tava te amando Eu me toquei Eu quero nunca mais Nós, nós, nós Eu quero só, mas depois Sentimento zero Não fiz a cair Eu posso cair Sube do meu ar Eu não quero Me perder Nem mais um segundo Só tô com o pé Diz Diz Puta que pariu Eu quero nunca mais O amor é doador O amor acabou O amor e o amor transnou O amor faz e morrou As boletos nos livros É o seguinte Não coloque uma palata na minha boca Coloque o seu efeito É de praga Vem para a cidade, vem para o Brasil Chume no meu lado, eu não quero perder Nem mais um segundo, eu quero perder Você é o nosso e eu Eu vou para o corpo, pego o tronco Vem para o corpo, pego o tronco Você é o nosso e eu, é o seguinte Vai comer tudo que trocou O que é que é que é assim, coleguinha? Como é que é? Aqui a gente faz, ó E aqui a gente faz, ó E aqui a gente faz, ó Somos loucas